Fala aí pessoal, Dragon Gamer mais uma vez na área, Dragon Slayer aqui, vou estar trazendo para vocês troca do cartão sagrado aí, vou estar pegando pílula atualizar montaria e Premium Rune, vou estar mostrando aqui, é no gordo né, aqui, então vou estar pegando aqui ó, Premium Rune, eu não sei se vem duas ou uma, mas vou estar pegando aí para ver, eu fiquei sabendo que teve um evento aí que estava bugado, não sei, mas eu vou estar vendo aí se dessa vez vai estar ou não, então vou estar pegando ela para ver como é que funciona, se vai dar FC ou não, e eu não estou muito ligado nessas runas roxas aí não, mas vou estar pegando aí, e vou estar pegando atualizar montaria também, aqui atualizar montaria, que estou precisando evoluir minha montaria aí, aqui minha montaria falta pouco aqui para dar um evoluído para a próxima estrela aí, minhas runas tem essas aqui, e tem essa aqui que dá 600 de vida, tá, que ia dar, dá quantos? 26k de FC essa aqui, então deve ser mais ou menos isso daí, esses aqui, então 3, então vamos lá, vou estar fazendo a troca aqui com vocês para ver se vai abrir ou como é que é, qual é delas, como é que eu vou conseguir aqui, eu estou com 850 pontos, que eu consegui um cartão dourado, esse aqui é o chefe da tribo, então eu consegui ela dar 800 pontos, eu estava tentando pegar a cobra e não consegui E aí pessoal, vou estar falando mais baixo aqui então, então vou estar pegando, eu consegui um dourado, consegui 800 pontos e os 50 são de um azul, que eu consegui, então vamos lá, vamos ver como é que está aqui, qual que precisa, precisa, precisa de um cartão da nuvem, um cookie, vamos achar o cartão da nuvem azul, aqui o nuvem e aqui o cookie, então acho que se não me engano é 200 né, vamos aqui, é 200 mesmo, então compor e compor, então vamos estar pegando aqui, eu espero que não esteja bugado nem nada, e vamos estar abrindo aqui então, me sobrou ainda um pouco para conseguir, mas para atualizar a montaria, vamos ver, premium rune, e aqui, speed rune, e must resist rune, então, aí consegui elas duas aí, e vou estar pegando aí, cadê, as pilotolizar a montaria, então, vamos ver quais são, é o pintinho com casca e rosa bugo, rosa bugo tem dois, pintinho com casca aqui, vamos compor aí alguns, eu não lembro quantos, eu não lembro quantos que é, vamos pôr 10 aqui, e compor por mais 8, opa, por mais 8 aqui, deixa eu ver, é, deu aqui, isso mesmo, então vamos compor aqui, dá mais 10, e aqui mais 10, e aqui mais 10, vamos ver, aí, vamos diminuir para 5 agora, eu estava pensando em pegar a pedra imagem, nível 4, mas não fiz questão, porque só uma também não ia me compensar muito, então eu deixei baixo, vamos ver, vai dar para pegar umas aqui, vai ajudar já, evolui, dois, e peguei errado, tá, eu tenho, eu tenho umas verdes para destruir, aqui, e, peraí, essas aqui que eu tenho duas, ah não, já deu aqui, ó, que bagunça, compor mais duas, eita mais, deixa eu pegar essas aqui que eu tenho duas, destruir essa aqui, e, dá 10, beleza, e compor uma, então, tá fazendo a troca aqui também, vai dar, vai dar um tanto bom aí, 30, vai dar, eu vou ir clicando devagar, vai que dá um, trava tudo aí, eu perco mesmo, perco a troca, então, com a coisa, se aquelas verdes, dá, dá mais umas aí, eu vou, tá trocando também, que experimentaria o mais visado pelo, pelo pessoal aqui, se eu não fosse pegar as 1, né, ia dar um pouco mais, mas ainda ia ter, ia ter, ia ter 400 a mais de pontos para pegar, ia ser muito bom, né, mas, vamos ver o que eu consigo com as 1 lá, e era para mostrar também que, às vezes, se tivesse bugado ou não, então, aí, fiz a troca, esse aqui é para, para usar pérola a 1, eu vou trocar esses dois aqui também, 1 e 2, me sobrou, me sobrou uns cartão aqui, deixa eu ver, me sobrou, aí, me sobrou uns cartão verde aqui, não tem nada para me pegar, deixa eu ver, nada que me interesse, oferta nível baixo, não, cascalho, acho que eu não quis, cascalho, ou cascalho, eu vou querer, pegar, vai a mesma coisa, um de cada, então, o cascalho, deixa eu cuidar aqui, é esse daqui, então, o cascalho, e não, e daqui eu já não pego mais, porque eu não tenho todos, então, vou pegar mais um, um cascalho aí, não, cascalho é o boomer, ah, não, acho que não dá, não, ah, eu vi errado, achei que, ah, eu destruí essa carta, deixa eu ver, não, não tinha, não, então, quanto que eu preciso? cinquenta, não dá, não dá, peraí, opa, destruí, um, dois, três, não vai dar, não, pessoal, opa, não vai dar, ficou cinquenta, eu não vi antes, não pegava o cascalho, mas, eu não vi, que não vai, vamos destruir aqui, vamos ver quanto, quanto que vai dar, opa, cinquenta e sete, não vai dar, só para eu fazer ele, vai cinquenta, eu vou ficar sem, fazer o que lá, então, vai só as pérolas mesmo, cadê, aqui, vai dar mais, deixa eu pôr em dois, opa, destruí não, pôr dois, vai dar só um, então, um, então, vou compor aqui, aí, o vídeo vai ficar um pouco, comprido, não queria ter deixado o vídeo, comprido, mas, vai ficar mais comprido, que eu esperava, aí, fiz a troca do nosso ponto, acabou tudo, acabou tudo, então, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver quantos, que eu vou conseguir, abrir esse aqui, eu queria o cascalho, mas, eu podia ter feito, e, esqueci, não vi que, não vi que eu podia ter feito, 33, eu consegui, então, vou estar abrindo aqui, 33, vai dar, 1650, e, pessoal, o vídeo vai ficar muito comprido, aí, eu vou estar fazendo outro vídeo, com continuação, beleza, vou estar pondo as, as runas, aí, as pílulas, então, até a próxima, e, acompanhe o próximo vídeo, então, valeu, e até.